Mini é um favor. Versão brasileira Herbert Richers. Ai, não dá pra ficar mais entediado do que eu já estou agora. Oi, vizinho. O dia está realmente lindo. Oi, vizinho. O dia está realmente lindo. O que é? Nossa, a Mini está feliz, simpática e nem está me mandando cuidar do quintal. Ué, o que houve com ela? O dia está realmente lindo, vizinho. O dia está realmente lindo. Gente, eu acho que a Mini virou um robô. Meu Deus do céu. E o seu amigo, você tem que me ajudar. A Mini foi substituída por um robô. O quê? É igual aqueles filmes de invasores do espaço. Primeiro eles começam com um. Mas depois eles pegam toda a vizinhança e os transformam em robôs. Eu me lembro da filma e não consegui dormir por uma semana. E se você se tornará um de nós? Eu não quero ser robô. Então temos que detê-la. Mas como? Água. Se ela é um robô, um jato de água provocará um circuito geral. É. Você sabe, pica-pau, que o robô Mini precisa é de uma lavagem de cabo sueca. Tudo bem. Eu vou falar para a Mini que iremos lavar o cabo dela. Depois eu peço a ela que nos mostre como abrir o cabo. Quando der o sinal, você vai e liga a água com força total. Viu? E dá sinal? Oi, vizinho. Ah, oi. Aqui nós queríamos lavar o seu carro, Mini. Mas que amáveis vizinhos vocês são. Funciona, funciona, funciona. Sim, farão um bom trabalho, vizinho. Farão um bom trabalho, tenho certeza, porque um dia está realmente lindo. Por que não funciona? Me capa a alma, meu Deus do céu! A ideia foi dele. Eu não sabia que ia molhar tudo. Tudo bem, vizinho. Não há nada que uma boa faxina não resolva. Precisarão de um tampo de metal, um radiador, algumas peças e pneus novos. E enquanto estiverem esperando, por que não tomam um sorvete bem gostoso? Por minha conta. É um robô, é um robô! Eu acho que ter a prova de que a Mini é um robô. E uma foto vale mais do que mil palavras. Eu vou jogar a corda e você vai subir. Depois, desceremos pela chaminé dela e pegaremos a Mini robô em flagrante. Vai nessa, Leosho! Vai rápido, meu filho! Ah, meu dia de sorte! Eu acho que fizemos muito barulho. Acidentes acontecem, vizinhos. Limparei tudo. Depois, acho que vou limpar todas as casas do quarteirão. É só uma questão de tempo até que todos no quarteirão se transformem em robôs. Temos que instalar esse eletromagneto e queimar os circuitos dela para sempre. Aqui deve ficar a fonte de energia. Assim que nós ligarmos os fios, vai malinizar tudo o andar de cima da casa. precisamos de mais de energia. A vida é do que eu sinto! Tire-me daqui, fica-bão! Tire-me daqui! Esta casa é uma casa feliz. Esta casa é uma casa feliz. Esta casa é... A vida foi substituída por um robô. Vamos pegar! Esta casa é uma casa feliz Esta casa é uma bagunça Como ser um vizinho uma ova Esses livros de autoajuda estão cheios de bobagens Quer dizer que você não é um robô? Eu tentei melhorar, ser uma pessoa melhor Mas olha o que eu ganhei Não ganhei droga alguma Ou esta casa pode ser uma casa sempre feliz Quando eu tenho dois baterneiros morando perto de mim Baterneiros giros por em tudo o que eu tenho Talvez eu devesse quebrar as coisas O que você acha, Pica-Pau? Chega de robôs Talvez eu devesse queimar a casa de vocês Do que é que está rindo, seu idiota? Sem gasosa? Bom, e essa agora? Acho que não tem problema pegar um pouco emprestado Então, o que ele se lasciam? Quando ele destaca o ar destaca o que as coisas como as pessoas? Agora, a praia que regula mesmo Todos os atingimos Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza E a primeira vez E eu tenho certeza Então, roubando gasolina, hein? Ah, não, é bom. Então, deixe-me echará o seu hálito. Agora mais uma vez. Ah, não, é bom. Escute, bobo, poderia colocar um pouco de água no meu carro? Ah, não, é bom. Ah, não, é bom. Ah, não, é bom. Ah, não, é bom. Escolha as armas. Um, dois, três, quatro, fogo. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah bom Talvez nem tudo né Eu queria ser observado como aquele que salvou a terra mas sou eu quem vai destruí-la Com uma- uma- GALINHA GELADA GIGANTE Ah, não será lembrado por isso Professor É um cisne gelado gigante Oh Precisamos de algo bem grande, bem poderoso Pra destruir a ave estelar Mini-tearo Posição azimuth 30.1 a 12 graus em escorpião Isso aí O quê? Vai sair? Vai pra onde? Como eu sempre digo, professor Na dúvida, improvise Ok, preparei o dinamite para o meteoro Dinamite? O que está travando? Ah, só esse Leme gelado gigante Não vai adiantar, Winnie Continua no curso, só que agora Pro outro lado da terra É, professor Bem na direção do meu belo Winnie-tearo-perfeiro Professor Quark Que pode dizer aos espectadores como conseguiu salvar o mundo? Oh, bem Eu... não O que é que ela disse? O que ele quer dizer é que juntos disparamos lasers contra o meteoro e... O que é que está fazendo? Os lasers pelo show de luz Desliga essa droga Informaram que o Serviço Espacial Nacional relatou o uso não autorizado de lasers que deteve o meteoro vermelho em rota de colisão com a terra E que o formato é de um pica-pau gigante? Venha, professor, temos trabalho a fazer Oh, oh, não Espaço, pica-pau Estou me coçando tudo de novo Oh, não Amadores Porno frio Versão brasileira é daqui a cheiros Este é o seu vídeo de instruções Parabéns Você comprou o Mega Quente Mil O forno mais quente conhecido no universo Seu Mega Quente Mil tem a capacidade de aquecimento de 10 sóis E vem com garantia para toda a vida E até faz chocolate quente e sopa de legumes Aposto que está pronto para gozar de seu calor agora mesmo Então, o que está esperando? Abasteça com combustível e acenda! Abasteça com combustível e acenda! Ah, um glorioso dia de folga do batalhão Sem pressões, nem responsabilidades Que? Sem combustível? Autocivil! Você acha que pode vir aqui e confiscar todo o combustível? Hoje está enganado, filho! A lei do achado não é roubado Não se aplica a esse território Eu tenho um dia de folga E eu requisitei esse combustível para mim Dispersado! O que é isso? Hum, 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 hum. O que? Você de novo? Ah, paradinho Sua coisinha Nada de movimentos bruscos Ou essa coisa pode quebrar Em nome do batalhão da Antártida Parado aí Este é um bujão de combustível De distribuição do exército E não pode permitir a sua transferência Por civis sem os formulários 56, 74 e 127 traço K Em três vias Você está muito bem vestido Mas também não é nenhum espertalhão do ver Até a próxima vez Quem pode ser Sim É um vendedor Está vendendo essa antena parabólica Que permitirá a este soldado pegar 500 canais Talvez nenhuma criatura Tenha se adaptado melhor A este clima frio Do que o pinguim A cada dia este nobre pássaro Que não voa Precisa usar sua habilidade para sobreviver E é ele novamente É ele novamente Na minha área não, pinguim O que você tem a dizer a seu favor, hein? Oh, certo Você não fala Por sorte, eu me lembrei de pegar emprestado o livro de receitas do batalhão Vejamos Vejamos 800 cebolas 23 quilos de sal Ah, meia tonelada de farinha Desligar o forno Beijar o peixe Muito bem Ficar sobre um pé só Fechar os olhos E contar até 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É difícil ser gormenove Agora já chega, pinguim Bola o seu Eu fico com isso E saia dessa máquina Agora, garoto Ah, não Chega, chega Fique com a lata, leva Fique com tudo Eu vou voltar para a base Acabou a minha folga Ai, por favor, me deixe em paz Eu nem consegui descansar ou relaxar Alojamentos no meio da neve Festival de esportes de inverno Vale do Sol Terra dos Prazeres Hospedaria das Neves Aproveite as delícias dos esportes de inverno No chalé suíço Vale do Sul Idaho Comida excelente Puxa vida Comida É meu prato predileto Vale do Sul Vale do Sul Ah, chalé suíço A 60 quilômetros Em linha reta Mas quem é que consegue andar assim? Hum, 60 quilômetros Acho que vou pegar um atalho Música Light defying or a snore Shush, 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 shush With sleigh bells ringing Gaily singing Merrily we go All the world has blanket fine It's snow so cold It's mist and light We's sharp and blowing We are going on We're losing mine Mí, á, óla Mí, á, óla Light defying or a snore Shush, 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 shush Oji, jorna Oji, strana Merrily we go Oh, oh, alô Merrily we go Oh, alô Merrily we go Holy Mary Ja, 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 ja Ajá, ja, 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 ja Ah, ajá Eeeem, á perlu Ah, ajá Chalé suíço Proprietário Wally Warris, mais conhecido como Leôncio Nossa Senhora, como isto é bom Mesmo que eu tenha sido o cocinheiro, está excelente Que vista linda! Comida! Oi, meu chapa! Meu nome é Pica-Pau, Pica-Pau às suas ordens E qual é o seu? Ah, não tem importância Quem está a oferecer um pouco dessa comida? Devagar com isso, filho Você não é um tanto impulsivo? Impulsivo? Não, sou repulsivo Não sabe ler? Ninguém tem lugar vago para quem não tem reservas Eu disse que não aceito hóspedes sem ter uma reserva Mas eu tenho reserva, tenho um monte de reservas Deu uma olhada Reserva de cadeira no estadio de futebol Reserva de mesa no restaurante e trocadera Reserva de lugar no... Reservas! Vá! Abra essa porta! Abra essa porta, senão eu a revento! Não há patas Que diabos! Acho que já aguanté demais as suas brincadeiras Meu Deus, vou jogar você longe O Kelvin para os gansos é péssimo para os pica-paos Minha nossa, o Papai Noel está chegando Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal para todos! Jo, jo, jo Lola Dia 3 de outubro. Faltam apenas mais 70 dias para o Natal. Feliz Natal para todos! A CIDADE NO BRASIL Correio Azato Leite Passa pra cá a chave do furgão, cara! Sim! É o Super Elias! Ai, Super Elias! É! Ô Super Elias, o aventureiro vence novamente! Quem aí do outro lado quer viver comigo uma perigosa vida de aventuras? Eu! 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 Já providenciei tudo! Notifiquei as autoridades, mexi os pauzinhos e sumorrei empregados! Só para criar uma aventura! Pra mim! Basta me enviar 100 pratas para receber a sua aventura no pacote! Mas eu já enviei! Ora, se já enviou, veja na sua caixa de correio! Porque a aventura chegou! Pacote do Super Elias! Grande demais para ser entregue! Favor, passar no escritório central dos correios! Puxa vida! A aventura vai começar! Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richards Para o pica-paca! Maravilha! É pra mim! Oba! Oba! Lá vou eu! Lindo penteado! Bom, no Regulamento 47, parágrafo 8, diz claramente No balcão o cliente não sobe! Tior, eu só quero o meu pacote, tior! Normas são normas, pica-pau! Não as inventei, apenas obedeço! Ai! São as normas, queiram obedecer! Ai! Gastando selos, desobedeceu outra ordem! Ah, diga, a senhora é a funcionária do mês? Ah, que gentileza! Deixa eu ver se pego a boleta pra você... Trouxe a boleta? Eu, eu... Ai, que groga, eu esqueci, a senhora! As normas da empresa são muito rígidas Quanto à falta de boleta! Nossa! Norma 84, ao parágrafo 2, diz que clientes sem a boleta Devem pegar um número e esperar na fila Até que um funcionário da empresa No caso, eu Chame o número e verifique a identidade Ah, e a norma 48B Não toque no livro de normas! Ai! Pegue o número e espere, como todo mundo Puxa, amiga! Número 1 Número 2 Presente Número 3 Bem aqui Número 3 Posso retirar o pacote? Sim Viu como tudo funciona bem quando seguimos as normas? Agora, espere da fila dos pacotes Fechado Atrás da linha vermelha, senhor! Esse pica-pau! Eu te peguei com a mão na botija, pica-pau! Aberto Fechado Caixa de correio Ora, quem diria? Uma entrada secreta! Ah, droga! Tenho de empilhar as caixas a toda hora Violou as normas do código 525 Passando por trás do meu balcão! Bota o liguinho aqui pra eu dar um nhó! Próxima parada, bora, bora! Bora, bora Celo insuficiente Chega pra lá! Não tão rápido, infrator! Nenhum infrator vai burlar as normas na minha frente! Ah é? Quer ver? Fica-pau! Puxa! Não posso esperar pra viver minha aventura! Saia daí! Ou entrego tanta tralha na sua casa Que parecerá um depósito de lixo! Uniforme de marinheiro! Ah, fica-pau! Vou te pegar! Mas antes, eu sei o que os super-aílias fariam numa situação dessas! Ah, pica-pau! Saia daí! Não vou te machucar! Inspetor-geral, o que faz aqui? Inspeção de rotina? O regulamento 39 diz claramente Os funcionários devem obedecer ordens superiores a toda hora E aí, senhor coordenador-geral! Fique atrás daquela linha amarela até eu mandar sair! Preparar! Apontar! Arrume a caixa! Feche as minhas cartas! Ponte os selos! Apel! Aperta o telefone! Aqui nas faturas! Alô! Ah, já vai, senhor! Pica-pau joga beisebol! Versão brasileira, Herbert Richelos O primeiro dia da temporada de beisebol! Uuuuh! Hã? Licença! É, ô, olha a filha El! É isso aí? Vamos! Um ingresso para a primeira fila para o jogo, por favor! O jogo tá lotado, amigo! Essa fila das pessoas que compraram com antecedência! Eu preciso ver meus jogadores preferidos de perto! O Nanico, aquele maluco ali tem mais grana do que caixa em dia de decisão! Ah, talvez ele compre essa cueca usada pelo bumbum do grande McGarley! Nós estamos fora do negócio de cuecas usadas! Nós estamos agora no negócio de roubar a carteira do pica-pau! Aí, maluco! Mas temos que tirá-la do meio dessa multidão! Eu já falei pra você que o jogo tá lotado! E aí, amigo do esporte! Você gostaria de ver grandes astros do beisebol de pertinho e pessoalmente, hein? Eu não posso! O jogo tá lotado! Bom, eu sou o treinador Zé Corubu do campo de beisebol Fantasia do Urubu! Onde se pode jogar o verdadeiro beisebol com verdadeiros astros do beisebol! E hoje eu estou oferecendo a um sortudo fã do esporte, que seria você! Sociedade Grátis! Basta nos seguir! Grátis! Oba! Tá ruim para o jogo de beisebol Fantasia! Ei! Que tipo de clube de beisebol é esse, hein? O quê? Bom, é do tipo disfarçado para que os grandes astros do beisebol possam vir e ter privacidade! Legal! Vamos jogar! Por que você não vai até a sede do clube ali? Mas que fedor que dentro é! O bar da carteira desse cara vai ser mais difícil do que eu pensei na Nico! Transforme tudo num campo de beisebol e rápido! Bem-vindo ao Estádio Memorial Zeca Urubu! Mas isso é uma plantação de milho! É, é a do Campo dos Sonhos, aquele filme! É, vamos nos aquecer, filho! Vamos lá! Nós usaremos a máquina de arremesso automática! E você fica aqui! Bola em jogo! Pega da carteira, infeliz! Pega da carteira! Bom, eu já estou pronto para jogar com os astros! Ah, é, não, sabe? É, não, você ainda precisa, é... Você precisa trabalhar, sabe? Ah, é, é isso! Um verdadeiro profissional sabe sair e deslizar como o melhor deles, campeão! Eu vou desculpear umas coisinhas extras! O que disse? Não, eu falei! Eu vou lhe dar umas dicas extras! Agora, tente uma deslizada de cabeça, assim você chegará mais rápido na base, sabe? Deixa comigo, chefe! Que carrinha! Caiu quando você estava deslizando! Ah, não tem astros nesse campo! Eu vou embora! Espera aí! Eu acho que eu vi um dos maiores astros do beisebol de todos os tempos! Nani, transforme-se em astro de beisebol ou perderemos esse otário para sempre! Seu campo de fantasia não passa de fantasia, senhor Zé Curubô! É sério? Então eu te apresento o famoso Baby Biquinho! Ah, eu sou o maior astro do beisebol do mundo! E por que eu nunca ouvi falar dele? É que ele é um segredo da história do beisebol! Então, vocês se acham melhor em roubar, correr e o resto, né? Bom, eu aposto que você não agarra o meu arremesso! Dá o melhor pra ele, campeão! Eu vou ensinar esses dois a usar bolas baixas e não roubar a carteira dos outros! Ah, estão! Derruba esse cara até a próxima semana! Depois roubaremos a carteira dele e nos mandamos! Lá vai bombar! Bola vacilinada! Bola vacilinada! Bola vacilinada! Twink, não faz isso! Ah, eu vou pegar a carteira desse infeliz, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Estou mal! Fica mal, se aproximando do homerun. É, mas vai suspir agora mesmo. Pica-pau, faz-se uma pegada espetacular! Minha nossa, como joga beisebol aquele pica-pau? Fim de um sol, hein, senhoras e senhores? Ele é invencível! Que jogada incrível! Grande Bunch McCorney? Nossa, pode autografar a minha luva? Sabe de uma coisa? Alguém que ama o beisebol como você merece um lugar na primeira fila no grande jogo de hoje, senhor pica-pau. Iba! A próxima vez eu invado uma televisão a cabo adentro. E aí Oh, oh. A CIDADE NOVA 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 Com licença, mas por acaso ouvi um pica-pau nestas redondezas? Não, por quê? Sempre confiei na gentileza dos treinadores. Alguém pode me ajudar? Esse disfarce não vai colar, mas isso vai... Moções tropicais. Agora vou pegar você. Massagem facial com papaya! Lá, 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 lá... Opa! Eu ainda não acabei a massagem. Nada mal, mas precisa ir ao forno. Com licença, você viu meu porteiro desaparecido? Ah, coitadinha. É tão difícil achar bons empregados hoje em dia, não é? É, eu que o diga. Ele acabou com todos os meus vasos caríssimos. Não se preocupe, senhorita. Eu acabo de chegar de Bali Bali. E adoraria lhe dar esse lindo presente como prova de minha gratidão por manter a ralé fora deste spa. Gostou? Ah, senhor pica-pau. O senhor tem muito bom gosto. Vá nos ver mês que vem em Saint-Tropez e depois em Monte Carlo. Os figos e a lama de lá são incomparáveis. Oh, e seja gentil, traga fifo. E mande chamar a limousine. Oba! Monte Carlo! Limousine! Ouviu o que ela disse? Eu agora virei granfino! Fino!